A imaginação para tudo e Lourenço Ortigão que o diga. Apresentado como o novo reforço da SIC pouco mais de um mês depois de ter saído da TVI, o ator foi confrontado com uma teoria da conspiração, ter deixado a estação de Kélos de Baixo, por causa de um olgado caso com Mónica Jardim. A insólita tese foi deixada na própria página de Instagram de Lourenço Ortigão. Na secção de comentários de uma publicação em que o ator agradece, o carinho e as milhares de mensagens, recebidas a propósito do seu 32. Aniversário, celebrado no dia em que foi oficializada a sua contratação pela SIC, salta à vista uma reação. Você fugiu foi da Mónica Jardim, que alegadamente estava a ter um caso consigo. Toda a gente sabe, pode ler-se. Numa pesquisa rápida, vale a pena sublinhar, é perceptível que o comentário foi feito por uma página de cariz humorístico. Lourenço Ortigão, que namora com a atriz Kelly Bailey, entrou na brincadeira e, entendendo claramente de que se tratava de uma expressão humorísticas, respondeu com um emoji em forma de gargalhada à hilariante teoria de que teria abandonado a TV e por causa de uma apresentadora daquele canal, veja tudo na nossa galeria. O ator já iniciou as gravações do projeto que vai marcar a sua estreia como ator da SIC. Trata-se da terceira temporada da série, O Clube, a ser transmitida na plataforma de streaming opto e na qual vai dar vida ao vilão da história, formando par romântico com Maria Domingues. Estes não são os únicos reforços da nova leva de episódios da ousada série. Já em 2022, no meio de uma agenda cheia, Lourenço Ortigão interpretará um dos papéis principais da nova novela da SIC. E mais, em breve, o jovem poderá estrear-se como apresentador.